Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem? Primeiramente, desculpa aqui a produção deste vídeo. Você pode reparar que eu estou aqui na cabine de transmissão onde fiz o jogo entre Palmeiras e Fluminense. Vitória do Palmeiras por 1x0 pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Como sempre, eu vou pedir a você que entre aqui no site da Agastur Viagens. Está aqui embaixo o link para você comprar pacotes para a Copa do Mundo do Catar. Do ano que vem, você entra aqui e já vai fechar o seu pacote. Com o aéreo, com o ingresso, você vai definir lá como é que você vai fazer. Quando você entrar em contato com eles, seja por WhatsApp, seja por telefone, você fale, por favor, que você conheceu a Agastur Viagens pelo canal Bernardo Ramos. Eu vou dar aquela moral para o professor de guitarra e violão Atila Reis. O site dele está aqui embaixo. Você entra lá no site, marca uma aula virtual de graça com ele de qualquer lugar do mundo. Depois vocês vão se acertar para fazer uma aula com periodicidade ideal. E aí sim você vai aprender a tocar aquele som bem maneiro, tá bom? Falar sobre esse jogo, o Palmeiras disparou, né? O Palmeiras venceu o Fluminense por 1x0 com o gol. Eu tenho aqui as anotações que eu faço durante o jogo, né? O gol marcado aos 8 minutos. Um gol contra, uma lambança do zagueiro Manuel, né? O Rafael Veiga fez um cruzamento do lado direito, a bola bateu nele e entrou. Foi um gol contra do zagueiro do Fluminense. O Fluminense no primeiro tempo jogou melhor do que o Palmeiras. Teve uma chance absurda de gol, logo aos 6 minutos com o Biel. Cara, cara, sem goleiro, sem o Everton. Ele driblou o Everton na hora de chutar. Chutou em cima do Zé Rafael, em cima da linha que acabou salvando o Palmeiras. O Palmeiras fez um primeiro tempo muito ruim, daquele jeito, jogando mal. No segundo tempo o time melhorou e começou a explorar o ponto fraco do Fluminense. Todo mundo sabe qual é. É em cima do Egídio, né? E por ali começou a jogar com o Rafael Veiga até que ele faz o cruzamento aos 8 minutos para o gol contra do Manuel. Depois até o Dudu entra por ali e tal, né? O técnico João Martins, o Abel Ferreira, estava suspenso. Depois, com um resultado já mais garantido, ele tira, ele faz uma série de alterações. Tira, inclusive, deixa eu pegar aqui, porque foram cinco as alterações, são muitas alterações, né? Ele tira o Wesley, que jogava pelo lado esquerdo, para colocar o Dudu. Tira o Scappo para colocar o Willian. Tira o Davidson para colocar o Bruno Lopes. Faz três alterações ali no sistema ofensivo do Palmeiras. O Palmeiras melhora no jogo, tá? O Palmeiras finalizou aos 4, aos 8, aos 9, aos 14, aos 28. De forma ininterrumpida, sem o Fluminense dar um chute no gol nesse período, né? O Fluminense ficou, piorou muito, né? O desempenho caiu muito no segundo tempo. São dessas coisas que eu não consigo entender no futebol. O time tá mal, não tá jogando nada. De uma hora para outra, começa a atacar. Aconteceu aos 34, quando o Fluminense finaliza pela primeira vez, com o Samuel Xavier chutando para uma boa defesa do Everton, né? Aos 35, o Iago Felipe chuta para fora. E aos 42, o Kaique também chuta para fora. Foi uma pressão ali do Fluminense, mas não foi o suficiente para ganhar, virar o jogo em cima do Palmeiras. O Palmeiras que fez um primeiro tempo ruim, melhorou na segunda etapa e acabou ganhando graças a uma lambança do zagueiro do Fluminense, o Manuel, né? O Palmeiras não tá jogando aquele futebol que você fala Nossa, até aqui pintou o campeão. Não. Acho até que o Flamengo, nos jogos aí contra o Bahia e contra o Defesa e Justiça no meio de semana, o Libertador jogou melhor. Em que pese o fato de o Palmeiras ter jogado muito bem contra a Universidade Católica. Só que o Palmeiras já abre em relação... Por que eu falo do Flamengo? Porque pra mim é o principal rival do Palmeiras. O Atlético Mineiro eu não vejo, treinado pelo Cuca, como brigar, não, pelo título, embora tenha um elenco muito bom. O melhor do Brasil, talvez. Mas o Palmeiras tem 31 pontos agora, o Flamengo tem 18. É bem verdade que o Flamengo tem 3 jogos a menos. Se o Flamengo vencer esses 3 jogos a menos, ainda fica 4 pontos atrás do Palmeiras. Quem garante que vai vencer, né? Então o Palmeiras começa a disparar nesse... Já passamos de um terço aí do Campeonato Brasileiro. Vai tendo cara. Se eu quero esperar o Flamengo ter esses 3 jogos, né? Pra ver, de fato, se haverá uma briga entre os dois. Acho que sim. Até pelo desempenho do Flamengo, que aumenta. E lembrando que o Palmeiras não disputa mais a Copa do Brasil. O Deuves Chambi foi eliminado pelo CRB. O Palmeiras estará Libertadores. E no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Flamengo disputa ainda 3 competições. Vai jogar contra o ABC no meio de semana. E, claro, joga contra o São Paulo neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. E depois tem as partidas contra o Olímpia pela Libertadores da América. Beleza, pessoal? Valeu. Até a próxima. Lembrando que tem live, hein? Depois do jogo entre Flamengo e São Paulo. Ali por volta das 7 da noite. Não vai ser imediatamente após o jogo, mas ali por volta das 7 da noite tem live no canal sobre esse grande clássico entre Flamengo e São Paulo no Maracanã. Beleza? Até a próxima. Saudações. E tchau, tchau.